São matérias assim que nós estamos trazendo pra vocês que deixa esse programa da maneira que eu sempre sonhei que é ter um programa que possa fazer o bem pra alma que possa fazer o bem pro amor que possa trazer carinho, conforto e não tem como não sentir falta de quem a gente ama, não é mesmo? Não tem E quando é impossível matar essa saudade porque a pessoa já partiu fisicamente ou você já não consegue mais É aí que entra o trabalho de um dos discípulos de Chico Xavier Lá em Uberaba, o Carlos Vasseli recebe as mensagens dos espíritos e registra elas em cartas para os entes queridos A nossa equipe viajou quase 400 quilômetros, gente pra conferir de pertinho esse trabalho que é emocionante Daqui a pouco no primeiro episódio da série A Vida Continua você vai conhecer o médico anestesista Heitor Serapião um homem que aprendeu a viver com a saudade da família Minha mulher Tereza já tinha falecido e o Paulo já tinha falecido Vai conhecer também o Jax que há 10 anos convive com a dor de ter perdido a irmã para a leucemia A saudade é tamanha é tamanha então ficou um vazio muito grande E ainda a Carmen o marido dela morreu de embolia pulmonar no dia em que teria alta médica no hospital E quando chega no elevador e aperta acontece tudo isso, né Flávio? Estas e outras famílias embarcaram em Arassatuba com destino a Uberaba onde o médium Carlos Vasseli atende pessoas em busca de mensagens espirituais através de cartas psicografadas Será que eles conseguiram esta comunicação? A resposta para esta pergunta é o que você vai começar a ver daqui a pouco em A Vida Continua O repórter Flávio Zani o cinegrafista Paulo Oliveira e a produtora Rayane Guimarães foram conhecer de perto o trabalho do médium Carlos Vasseli Nós acompanhamos uma excursão que sai aqui de Arassatuba levando famílias que esperam receber cartas psicografadas pelo médium Carlos Vasseli um discípulo de Chico Xavier que atende essas famílias de graça Então, vem comigo você vai se emocionar É muito lindo toda essa história Vamos lá, Flávio O médico anestesista Heitor Serapião é um homem acostumado a enfrentar perdas na vida A primeira mulher dele faleceu de insuficiência cardíaca Os dois filhos que o casal teve também já faleceram Um deles, Paulo, se suicidou O outro, Heitor reconhecido como um dos maiores fotógrafos do Estado responsável por fazer catálogos de moda foi diagnosticado com câncer Psicologicamente me pegou bastante porque, afinal de contas, ele era o que tinha restado da família A minha mulher, Tereza, já tinha falecido e o Paulo já tinha falecido Então, quer dizer, a semente era o Heitor Neto e ele veio a falecer Hoje, a Celi é casada com o Heitor Quando tinha seis anos, o pai dela morreu E a saudade é um sentimento que convive com a Celi há 44 anos Eu tenho recordações do meu pai como eu estou vendo você Apesar de ter seis anos de idade eu lembro das roupas, da fala da falha do dente do tipo de armação de óculos dele Outra história de separação causada pela morte de um ente querido vem do Jax Há dez anos, uma das irmãs mais velhas dele perdeu a luta contra a leucemia Ela trabalhava na Santa Casa, era telefonista tinha uma vida saudável e começou a sentir umas dores E foi ao médico, de pronto, depois do exame já descobriu que ela estava com uma leucemia aguda Entre o dia em que ela descobriu a leucemia e a data da morte se passaram apenas 18 dias Jax conta que esta é uma saudade difícil de explicar Você começa a falar, você sente, né? Porque a saudade é tamanha É tamanha Então, ficou um vazio muito grande na nossa família Porque ela era uma pessoa muito presente, né? Ela que tomava conta da minha mãe que resolvia as coisas da minha mãe que morava com a minha mãe Já a Carmen enfrentou a morte do marido Ela conta que ele foi internado com infecção urinária E no dia da alta médica teve uma embolia pulmonar que o matou em poucos minutos A alegria estava aqui, né? Porque ele tinha tido alta Eu ainda comentei com ele Nossa, você está melhor que eu enquanto nos dirigíamos até o elevador Você está bem melhor que eu porque ele andava em passos e quando chega no elevador e aperta Acontece tudo isso, né Flávio? Eu creio que foram 15 minutos a passagem do meu marido Foram 15 minutos Quer dizer, foram 15 minutos de uma alta médica até ele passar mal 15 minutos Ele foi embora Heitor Heitor Celie Jax Carmen E outras famílias que guardam histórias de separações causadas pela morte embarcaram em um ônibus rumo à cidade de Uberaba um Triângulo Mineiro uma viagem de 400 quilômetros Foi em Uberaba que o maior médium brasileiro Chico Xavier viveu a maior parte da sua vida e onde por muitos anos atendeu gratuitamente famílias que procuravam conforto através de mensagens que ele psicografava Na excursão que saiu de Arasatuba as famílias serão atendidas pelo médium Carlos Baccelli uma espécie de discípulo de Chico Xavier autor de 193 livros psicografados 10 deles em parceria com Chico Todas as semanas Baccelli recebe centenas de pessoas de várias cidades em busca de mensagens psicografadas Meu nome é Angelina Eu vim de São Bento do Sapucaí Vim pela primeira vez para conhecer o lugar e para receber uma carta da minha cunhada que eu amo muito É Tânia de Fátima Gonçalves Eu sou de Sete Lagoas de Minas Gerais Estou aqui com o propósito de receber a carta do meu pai A chegada ao Lar Espírita Pedro e Paulo em Uberaba acontece de madrugada por volta da uma e meia O médium Carlos Baccelli inicia um atendimento individual com 100 pessoas às 5 da manhã em ponto Por isso é importante chegar cedo e ficar na fila Apesar do esforço para se chegar aqui a viagem é uma incerteza Nem todas as famílias vão conseguir receber as cartas Por isso para muitas pessoas que estão aqui hoje esta não é a primeira tentativa Meu nome é Regina Eu sou de São José dos Campos E a segunda vez que eu venho aqui eu venho na esperança de receber uma carta da minha mãe que ela faleceu há 7 anos Depende de quem este envio? Depende dos espíritos? Do médium? Da família? Os espíritos nos dizem que depende da necessidade Não é uma questão de mérito Nós estamos aqui nesta casa espírita como se fosse uma enfermaria Um hospital de pronto atendimento E os espíritos procuram atender aqueles que chegam em situação mais crítica Procuram atender aqueles que estão desesperados aqueles que estão com uma dor mais acentuada Claro tudo dependendo também da condição dos espíritos manifestantes porque tudo depende da condição dos espíritos manifestantes Amanhã vamos ver se o Heitor o Jax e a Carmen conseguiram o contato com os parentes já falecidos Papai Heitor sou eu e neto estou aqui para trazer ao Senhor a minha saudade Eu tive a chance de falar com o Heitor e ele me deu a nutrição do Paulo quer dizer deu o conforto que você está falando eu e eu e eu 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 eu